Forrando o momento! Dale Black! Pra baixar nosso coração! Vem pro piseiro! Já faz um tempo eu queria te falar Você é linda demais Admirei até seu jeito de andar E te esquecer não dá mais Naquela noite eu me prendi por inteiro E como eu sou ali Eu quero sentir o seu beijo doce Diz que sim Quero contigo, love, fazer amor Bem gostosinho, tô afim Vem, love, tu me deixou Com seu jeitinho, muito afim Naquela noite eu me prendi por inteiro E como eu sou ali Eu quero sentir o seu beijo doce Diz que sim Quero contigo, love, fazer amor Bem gostosinho, tô afim Vem, love, tu me deixou Com seu jeitinho, muito afim Quero contigo, love, fazer amor Bem gostosinho, tô afim Vem, love, tu me deixou Com seu jeitinho, muito afim Especial recém de motopeças Tamo junto Cé Black, flor do momento Apaixonando os corações Letra nossa, hein? Pra te apaixonar Já faz um tempo eu queria te falar Você é linda demais A ti eu irei até seu jeito de andar E te esquecer não dá mais Naquela noite eu me prendi por inteiro E como eu sou ali Eu quero sentir o seu beijo doce Diz que sim Quero contigo, love, fazer amor Bem gostosinho, tô afim Vem, love, tu me deixou Com seu jeitinho, muito afim Naquela noite eu me prendi por inteiro E como eu sou ali Eu quero sentir o seu beijo doce Diz que sim Quero contigo, love, fazer amor Bem gostosinho, tô afim Vem, love, tu me deixou Com seu jeitinho, muito afim Quero contigo, love, fazer amor Bem gostosinho, tô afim Vem, love, tu me deixou Com seu jeitinho, muito afim Forrando momento A pegada é força Eu cheguei no piseiro Vejo essa safada Tá chapada de cachaça E quando eu ligo o paredão Ela fica descontrolada No paredão Ela vai jogando a raba Eu cheguei no piseiro E toma safada E tá chapada de cachaça E quando eu ligo o paredão Ela fica descontrolada No paredão Ela vai jogando a raba Vou chegar pertinho dela Vou mandar dar uma sentada Vou olhar pra rabada Essa safada Se olha pra mim Ação se começa a beber Toma, negão Gosto de tecer Sei que eu faço gostoso Toma limpo a biela Você sabe pra ver Desse, desse, desse a noite toda Hoje eu sou sua garota E você é meu pão Desse, desse, desse a noite toda Hoje eu sou sua garota E você é meu pão Eu cheguei no piseiro Vejo essa safada Tá chapada de cachaça E quando eu ligo o paredão Ela fica descontrolada No paredão Ela vai jogando a raba Eu cheguei no piseiro Vejo essa safada Tá chapada de cachaça E quando eu ligo o paredão Ela fica descontrolada No paredão Ela vai jogando a raba Vou chegar pertinho dela Vou mandar dar uma sentada Vou olhar pra rabada Essa safada Vai de olhar pra mim Assim se começa a bater Eu gosto de crescer Sei que eu faço gostosinho Como ali na biela Você sabe pra ver Desse, desse, desse a noite toda Hoje eu sou sua garota E você é meu pão Desse, desse, desse a noite toda Hoje eu sou sua garota E você é meu pão Pra cima, velho! Black, formando o momento! No piseiro de perete Vai! Vem pro piseiro apaixonado Black e formando o momento! Quando o seu olhar cruzou com o meu olhar Tentei e eu lutei pra não me apaixonar Me apaixonar Perdi minha cabeça, amor Fiz um chaminho só pra te atiçar Devia mesmo era me entregar Me entregar Quero tanto seu amor Quando eu vi foi love Me entreguei no love Quero ser seu amor Quero ter você Quero ter você Até o amanhecer O clima que rolou Foi cena de amor Quero ter você Até o amanhecer O clima que rolou O clima que rolou Foi cena de amor Foi cena de amor Te apaixonando Quando o seu olhar cruzou Quando o seu olhar cruzou com o meu olhar Tentei e eu lutei pra não me apaixonar Me apaixonar Tentei e eu lutei pra não me apaixonar Tentei e eu lutei pra não me apaixonar O clima que rolou Foi cena de amor Quero ter você Até o amanhecer O clima que rolou Foi cena de amor Foi cena de amor Foi cena de amor Oh 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 Oh, 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 te apaixonando Oh, 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 oh Dolly Black Eu disse vai, vai achando que não vai doer E vai ser molezinha esquecer Se prepara que tu vai sofrer Quando a balada acabar, quando teu porre passar Quando a ressaca de saudade implora por mim Só não esquece que eu te avisei que ia ser assim Tu pode me evitar, pode me bloquear Mas não vai conseguir me deletar do coração Tu pode até beijar, mas depois vai ligar Querendo aquela nossa remoada no colchão Fazendo dom, 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 dom Fazendo dom, 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 dom Tu pode me evitar, pode me bloquear Mas não vai conseguir me deletar do coração Tu pode até beijar, mas depois vai ligar Querendo aquela nossa remoada no colchão Fazendo dom, 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 dom Fazendo dom, 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 dom Fazendo dom, 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 dom Fazendo dom, 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 dom Chama melhor Black e forró do momento A pegada é forte Eu disse vai, vai achando que não vai doer E vai ser molezinho esquecer Se prepara que tu vai sofrer Quando a balada acabar Quando teu porre passar Quando a ressaca de saudade implora por mim Só não esquece que eu te avisei Que ia ser assim Tu pode me evitar, pode me bloquear Mas não vai conseguir me deletar do coração Tu pode até beijar, mas depois vai ligar Fazendo dom, 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 dom Fazendo dom, 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 dom Tu pode me evitar, pode me bloquear Mas não vai conseguir me deletar do coração Tu pode até beijar, mas depois vai ligar Querendo aquela nossa remoada no colchão Fazendo dom, 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 dom Fazendo dom, 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 dom Fazendo dom, 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 dom Fazendo dom, 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 dom Vai! É pra tocar nos paradões Black e forró do momento Simbora no que zerou Black e forró do momento Lasca, negão Vai! 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 Tava sozinho em casa Tomando uma cana Usado e chamado pro rolê Verdades grama Eu já tava brisado Disse, pois, pois já era Vamos pegar nas alvinhas E tá rolê da misé Foi uísque, vódica Bebeia, ló, ló Uma carteira de cigarro Duas carreiras Bebe briga, maculejo Os viado e xerido Bebe tudo nessa porra Só não teve rapariga Peguei o moto, táxi Fui pro cabaré de Itat Deu errado também Eu não peguei ninguém Tomaram meu cigarro Gastaram meu dinheiro Voltei pra casa lisa E comentei no banheiro Foi uísque, vódica Bebeia, ló, ló Uma carteira de cigarro Duas carreiras Bebe briga, maculejo Os viado e xerido Bebe tudo nessa porra Não teve rapariga Foi uísque, vódica Bebeia, ló, ló Uma carteira de cigarro Duas carreiras E teve briga, maculejo Os viado e xerido Teve tudo nessa porra Não teve rapariga Vem pro piseiro do forrão do momento Dá-lhe, Black Tava sozinho em casa Tomando uma cana No zap, um chamado Pro rolê, verdade, grama Eu já tava brisado Disse, poxa, pô, já era Vamos pegar as novinhas E tá rolê, tá misé Foi uísque, vódica Bebeia, ló, ló Uma carteira de cigarro Duas carreiras Teve briga, maculejo Os viado e xerido Bebe tudo nessa porra Não teve rapariga Peguei um mototáxi Fui pro cabaré de tate Deu errado também Eu não peguei ninguém Fumaram meu cigarro Gastaram meu dinheiro Voltei pra casa lisa E vomitei no banheiro Foi uísque, vódica Bebeia, ló, ló Uma carteira de cigarro Duas carreiras Teve briga, maculejo Os viado e xerido Bebe tudo nessa porra Não teve rapariga Foi uísque, vódica Bebeia, ló Ló, ló Uma carteira de cigarro Duas carreiras E teve briga, maculejo Os viado e xerido Bebe tudo nessa porra Não teve rapariga Vem pro piseiro do porra Do momento Dá-lhe, Black Aqui o som é animal Vem no passinho do derrochado Black Forró do momento Lasca, negão A pegada é forte Tão falando pra geral Por que eu vivo assim? Diz que não tomo jeito Pra quem paga meus boletos Porra Se eu te incomodo Então desliga o celular Mas pode até ser liso Mas vai saber no chá Não gosta da minha cara Do meu jeito Debochado Sinto muito Olha como eu tô preocupado Alô, Taço, Coutinho Paredinha, dois irmãos Tamo junto No passinho do derrochado Vai Tão falando pra geral Por que eu vivo assim? Diz que não tomo jeito Pra quem paga meus boletos Porra Se eu te incomodo Então desliga o celular Mas pode até ser liso Mas não sabe luxar Não gosta da minha cara Do meu jeito Debochado Sinto muito Olha como eu tô preocupado A pinzadinha é debochada Tão ralando pra geral Por que eu vivo assim? Diz que não tomo jeito Pra quem paga meus boletos Se eu te incomodo Então desliga o celular Eu posso até estar liso Mas eu? Ai Não gosta da minha cara Do meu jeito Debochado Sinto muito Olha como eu tô preocupado É no passinho do derrochado Vai A pinzadinha do forró No momento Vem com nós Vai Tão rolando pra geral Por que eu vivo assim? Diz que não tomo jeito Tu é quem paga meus boletos Se eu te incomodo Então desliga o celular Então desliga o celular Mas pode até ser liso Mas não sabe luxar Não gosta da minha cara Do meu jeito Debochado Sinto muito Olha como eu tô preocupado Quando você me toca não arrepia a pele Suas palavras não me toca não me toca mas me ferem Eu não tô feliz Você também A gente tá enganando quem? Tá tudo fora do normal No momento a gente pode ser tudo 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 Menos um casal Doa quem doer No caso eu Tô indo embora com minha ficha limpa De saudade de cabeça erguida Eu vou sofrer mas não vou regrair Mas já você vai precisar de mim Pra te tirar do fundo desse poço que eu saí Oh 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 Suas palavras não me agotam, mas me pedem Eu não tô feliz, você também A gente tá enganando quem? Tá tudo fora do normal No momento a gente pode ser tudo, tudo, tudo Menos um casal Tô a quem doer, no caso eu Tô indo embora com minha bicha limpa de saudade de cabeça erguida Eu vou sofrer, mas não vou regrair Amanhã você vai precisar de mim Tô a quem doer, no caso eu Tô indo embora com minha bicha limpa de saudade de cabeça erguida Eu vou sofrer, mas não vou regrair Mas já você vai precisar de mim Pra te tirar do fundo desse poço que eu saí Black, forrando o momento A pegada é forte Resolveu lembrar agora que eu te esqueci Cadê aquela pessoa solteira e infeliz? Olha você correndo atrás depois que a minha fila andou É sério que tá querendo saber aonde é que eu tô Fica tranquila Eu tô mais perto do que você imagina Se quer saber aonde eu tô Eu tô aí Na sua mente sem deixar você dormir Se quer saber aonde eu tô Eu tô aí Na sua mente sem deixar você dormir Se quer saber aonde eu tô Eu tô aí Na sua mente sem deixar você dormir Se quer saber aonde eu tô Se quer saber aonde eu tô Eu tô aí Na sua mente sem deixar você dormir Resolveu lembrar agora que eu te esqueci Cadê aquela pessoa solteira e infeliz? Olha você correndo atrás depois que a minha fila andou É sério que tá querendo saber aonde é que eu tô Fica tranquila Fica tranquila Eu tô mais perto do que você imagina Se quer saber aonde eu tô Eu tô aí Na sua mente sem deixar você dormir Se quer saber aonde eu tô Eu tô aí Na sua mente sem deixar você dormir Na sua mente sem deixar você dormir Se quer saber aonde eu tô Eu tô aí Na sua mente sem deixar E aí Se quer saber aonde eu tô Eu tô aí Na sua mente sem deixar você dormir Tá na sua mente sem deixar você dormir Skin Skin Oh 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 Eu já tentei de tudo pra tirar você de vez Da minha vida Mas não dá E toda vez que eu lembro de você Dou outro gole na bebida Sem notar Embriagado, desiludido O sono talo, te quero comigo Quando bate a saudade, vejo a mensagem e a foto dela Na minha produção de tela E tronicana na minha goela Vou tarde de ligar, mas sou bloqueado de tudo na vida dela Só resta produção de tela E tronicana na minha goela Eu já tentei de tudo pra tirar Você de vez na minha vida Mas não dá E toda vez que eu lembro de você Dou outro gole na bebida Sem notar Embriagado, desiludido O sono talo, te quero comigo Quando bate a saudade, vejo a mensagem e a foto dela Na minha produção de tela E tronicana na minha goela Vou tarde de ligar, mas sou bloqueado de tudo na vida dela Só resta produção de tela E tronicana na minha goela Quando bate a saudade, vejo a mensagem e a foto dela Na minha produção de tela E tronicana na minha goela Eu vou tarde de ligar, mas sou bloqueado de tudo na vida dela Só resta produção de tela Homem e cana na minha goela Homem e cana na minha goela Black Forró do momento A pegada é forte E essa sequência é mais especial Paredão, parou, motos Alô, maior Meu amor Meu amor Se você voltar pra mim Eu não vou Nunca mais agir assim Vou fazer Tudo que quiser, meu bem E te amar Como nunca amei ninguém Eu fiz tudo errado, mas foi tudo sem querer Nunca passou pela cabeça magoar você Eu sei que a gente não percebe e erra sem saber O que é que custa pelo menos tentar entender Primeiro passo É muito fácil Será que você nunca errou comigo? E eu te perdoei Se não se lembra Tá tudo bem, mas hoje que eu te digo Você não deve me fazer sofrer Só pra provar que eu não sou de nada Se quiser, vejo Porque mereço Pagar por tudo que eu fiz de errado Uh, uh, uh Porque você me faz sofrer 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 Olha mais uma É num fizer diferente Black Forrando o momento A pegada é forte E vem Fazer que acabo com a minha vida Você me deixou no beijo sem saída Porque fez isso comigo Me dediquei somente a você Tudo o que eu queria Eu tentei fazer Mas não Não adiantou Você não sabe o que é amar É Você não sabe o que é amor Achar que é só Achar que é somente Ficar 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 O que rolar Rolou Nunca mostrar de coração E que não merece sofrer Pra não ficar na solidão Em mão, em mão Assim como você Pode chorar Mas eu não volto pra você Pode chorar Você não vai me conhecer Pode chorar Você se lembra O quanto eu chorei Com você Pode chorar Mas eu não volto pra você Pode chorar Você não vai me conhecer Pode chorar Você se lembra O quanto eu chorei Com você Pode chorar, mas eu não volto pra você Pode chorar, você não vai me convencer Pode chorar, você se lembra o quanto eu chorei por você Pode chorar, mas eu não volto pra você Pode chorar, você não vai me convencer Pode chorar, você se lembra o quanto eu chorei por você Estou sozinho, livre outra vez O amor se desfez, não deu em nada Você e eu, tudo aconteceu Não fui nada mais E um degrau na escada Pensamento absurdo Caiu o meu mundo Ainda estou sentindo a falta de você Eu sei que não tem jeito, não tem nada a ver Eu tenho simplesmente que seguir A minha estrada Quem sabe eu acho alguém pra me fazer feliz E queira tudo aquilo que você não quis Que saiba dar valor o meu amor E que me queira bem Não tem mais volta Foi ponto final Quebrou o cristal É, não tem mais que ser Pensamento absurdo Caiu o meu mundo Ainda estou sentindo a falta de você Eu sei que não tem jeito, não tem nada a ver Eu tenho simplesmente que seguir A minha estrada Quem sabe eu acho alguém pra me fazer feliz E queira tudo aquilo que você não quis Saiba dar valor o meu amor E que me queira Pensamentos loucos E tomou Essa é minha solidão O sonho disse não Ainda estou sentindo a falta de você Ainda estou sentindo a falta de você Eu sei que não tem jeito, não tem nada a ver Eu tenho simplesmente que seguir A minha estrada Quem sabe eu acho alguém pra me fazer feliz E queira tudo aquilo que você não quis Saiba dar valor o meu amor E que me queira bem 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 Obrigado.